O espírito da luz se fez espírito de porco Que tem sangue de barata, carbono no seu corpo O espírito da luz agora tem dois pés de bode Hiena da risada, com corpo de enxofre O espírito da luz se fez espírito de porco Que tem mão de faca, carbono no seu corpo Oh, espírito da luz, não ferme na rosa, no avestruz Oh, espírito da luz Evitando na rosa e urubu Oh, espírito da luz Matariam, matam, pensados Oh, espírito da luz Que castra e o mama come cuscuz Oh, espírito da luz Carrega o sangue que faz o cruz Oh, espírito da luz Renega o instante da sua cruz O espírito da luz agora tem dois pés de bode Crocodilo, lágrima, com corpo de enxofre O espírito da luz No ventre da macaca, carbono no seu corpo O espírito da luz agora tem dois pés de bode Humano, sabiente, o enxofre está presente Oh, espírito da luz Oh, espírito da luz No feme na rosa, no avestruz Oh, espírito da luz Epidermina, prosa e urubu Oh, espírito da luz Oh, espírito da luz Que mata e ama também cedo Oh, espírito da luz Que castra e o mama come cuscuz Oh, espírito da luz Que castra e o mama come cuscuz Carrega o sangue que faz o cruz Oh, espírito da luz Oh, espírito da luz Renega o instante da sua cruz Espírito da luz Espírito da luz Espírito da Luz, Espírito da Luz Carrega o instante da sua cruz Espírito da Luz, Espírito da Luz Renega o instante da sua cruz